Sua Sam Senna Não Senna 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 Não Senna honras Senna seben Eles agora estão nervosos porque estão por aí e vão levar mais. Duvido. Há varem 10 anos e vão meter-la. Já estão dois. Já tiveram tido os melhores. E aí, eu tenho que ver a mesma coisa que era já que eu vou assinando. Também aquele lado da manhã e ver as coisas que as manhã. E aí, eu tenho que ver a mesma coisa que eu vou assinando. E aí, eu tenho que ver a mesma coisa que eu vou assinando. E aí, vai-se a cabeça. Ih, agora eu não me sinto. Não, não me sinto. Vibeu, vi. Já품o. Vés logo a chegar pela cama. Corta-te! Corta-te! Este é o meu exemplo. Não sei, ele já tomou 2. Ele já tomou 2. Ah, isso não. Perdem aqui. Isso é meio final, acho que sim. Ah, quer passar meio final já. Acho eu. Não sei, não sei. Ficaram em segundo no campeonato. Ficaram em segundo no campeonato. Vamos lá. A gente vai ter o campeonato. A gente vai ter o campeonato. A gente vai ter o campeonato. Vixão, agora passa o campeonato. Não, mas um só. Agora já colou a toqueira. É o fake Jukulé. É um equipe melhor, será que? Não, só um equipe do júper. Essa garota aí é só da equipe sobre os que jogam pra caramba. Se trouxeram a bola de uma maneira, é coisa aí que nem é acidente. É, é o mesmo morro do outro. É o mesmo morro do outro. Entrou, control, control. Daqui a pouco foi assim. Poxa, vem de equipamentos à base. Elas foi mudou a alquiler o que é isso? o que é isso? Eu deixo a Vingart para ele matar outra vez Tinha um treitinho Está certo, está certo Ameaçou? Deu um passo? A hora de dar laser Guarra, Guarra Guarra Guarra, Guarra Busca uma Guarra 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 A foto do 3, a foto do 3, o 3 seguido antes dele. O outro era o mais que queria que eu vou deixar depois, mas eu vou deixar melhor eu. Vem com as batidas do seu quadrado. Já começam a aparecer batidas assim... Ah não, isto só foi bom ao carnetrinho... E se fosse a área... Agora sim estou pronto agora. No meio de campão... Estás chiquinho a90c. Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Vem comigo! Fica aqui Bom dia! Ficamos com seus amigos. Amiga! O parceiro vem com as ruas, qual foi isso? É roubado! O órbita é da equipa deles! Acho que está bem exasso! Não, por causa que tem coisas da seleção, velho! Não, se é bem que no bolso dele parece que é mesmo no segundo plano. Está feliz o escapamento, porque a senhora a equipa deles não está nisso também. Eles já vestiram um guitarro. Obviamente, vestiram um guitarro. Vejo que esse aqui não tem número. Legal! Dois ou três não tem número. É, mas eles já não podem... Eles já não podem... Não podem imitar... Eles já não podem imitar a minha equipa verdadeira, já vi o signo deles. O deles, sentados... Ali, o que é o que é o que é o que é a equipa? Ei, ei! É, eu não posso... É, eu não posso nem deixar, mas pelo mesmo equipamento. O que é 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 o que é? O que acontece do mundo? O que acontece do mundo? Esse é o que acontece, é o que eu faço. Neste, deixa eu fazer as regras. Tô da rega. As regras, estão tentando saltar e tudo aqui. Estamos mesmo assim, estamos sempre livres e tudo. Isso é um perrito! Mas são em regra, já acho que é tão bom entre o meu vídeo aqui. Eles pensam que é tão bom entre o meu vídeo aqui. Eles pensam que é tão bom entre o meu parado, é tudo em cima. Olha, é muito bom. É uma pessoa assim, não está se jogando. É uma pessoa assim para o meu vídeo. Aqui, está bem-vindo que o nosso vídeo está ficando mais pedido. Mas ele está думando que esse momento não vai fazer. Bem-vindo, está vendo que o meu vídeo está ficando mais o mesmo. Deve ser outros dois 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 dois. É um fator letra. Paio, não. O Carlos é mais alto da graça, ele faz um paro que ele pode fazer. É assim que se ganha. Eu não. As cartas tu se já deu ao menos 10€ ou 20€. Tira-te louco. Deixa eu ganhar aqui. É assim que ganha. É assim que se ganha. Não, eu coiso. É assim, é para recuperar. Imagina, eu ganho 27€. Ganhado. Não, mas eu não vou fazer. Não, mas eu não vou fazer. Imagina, eu ganho 27€. Vou levantar os 20€ e deixa lá 7€. Para recuperar, imagina, chega lá agora e mete 2€. Ou 3€. Se ganhar, fica logo com mais. Se ficar com 7€, fica logo com tipo 11€ ou 12€. Mas eu coiso. Imagina, mal ele ganha 10€. Imagina, até lá 7€. Mal ele ganha 10€, eu mando mesmo para apontar. Não é esperante. Então, desde ontem, ele já está com 30€ ou 40€. Só assim? Não, mas também ganhou uma aposta doido. No late check ganhou 20€ para ir. Não, é assim que temos que fazer. Então, para ganhar 20, temos que meter 10€. Não, não. Para ganhar 2, 3. Imagina, ele faz uma aposta. É como eu, como eu estava a fazer. Eu ia lá e fazia uma aposta de 2€. Não, 3€. 1€, 1€, 1€. Então, você chega lá e metes 1€, 1€, 1€, 1€. 3€. Chegas lá e metes 1€, 1€, 1€, 3€. Ganhas mais 3€, 6€. 6€. Mas no dia seguinte, tipo assim, mais à noite e vais lá outra vez. Não é? Ele não demora muito. As vezes ele vê que está a ganhar e ele continua e aí. De repente, foi a Chipeira Zê. Ou vocês... Isso é o que eu estou a escada para vocês. Meu Deus. Isso é o nosso tá com a gente. 5€. Closso. 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 E aí Ah E aí 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 O Zucca O Zucca Aquele era pegar a ponta de dança e chegar a bater pista O Zucca O Zucca Só assim o Zucca só me lembra do Vincente Não, porque ele tinha aquele do Mecan O Vincente estava montando Ele tinha aquele do ponta de dança que estava a pista, que parava bem a bola O Canino O Canino Chega Passa Eita Eita Há Eita Entrou o que você está indo assim O que é isso? É a mesma reação que ele tem que ter, não fazer nada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?